Ó, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu duas toneladas de maconha na noite desta quinta-feira. Eu acho que o Nakamura não ouviu. Duas toneladas de maconha. Agora ele ouviu. Na noite desta aqui, ó lá, ó. Dentro deste caminhão aí de mudança, a equipe de policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo VW 12.180, que é este caminhão, no quilômetro 13 da BR-262, ocupado por um condutor e um passageiro. Aí, os dois homens, no entanto, foram abordados no veículo e empreenderam fuga em meio a um matagal, a vegetação. Mas aí, os policiais conseguiram capturar esses dois miliantes e eles acabaram confessando que levariam, além dos objetos de mudança, a droga, né, para uma cidade de Três Lagoas e, pelo serviço, ganhariam 5 mil reais. A droga, o rapaz, o outro rapaz, foram encaminhados para a Polícia Civil e lá eles vão se explicar para o delegado por que essa mudança, né? Da vida, de liberdade para a vida de transgressor da justiça. Tá aí, ó. Macóia Nakamura. Não sou eu. É o Nakamura. Esse indecente. Ô menininho indecente. Ah, ah!